É o vilão dos looks, te leva o mar pro Mandelão Taca fogo no beck, enche o copo de uísque Quem tá tocando ele mesmo, DJ Z com a Beats Mais uma do Titi É o GKBit e o Titi e o DH As puta interesseira se prepara pra se andar Ela bota a xota pra chacoalhar Ela bota a xota pra chacoalhar Vai, filha da puta Ela bota a xota pra chacoalhar Vai, filha da puta Ela bota a xota pra chacoalhar Ela bota a xota pra chacoalhar Vai, filha da puta Tá tomando uma bala, tá baforando lança Olha pro GKBit e vem jogando a potraga Ela é princesinha, com nós não tem conversa Olha pro DH e vem jogando a xereca Olha pro DH e vem jogando a xereca Olha pro DH e vem jogando a xereca DJ Z com a te mandar E piranha agora é essa Ricardo palco que te atravessa Vai, piranha essa pega Taca fogo no beck Hein, se o copo de uísque Quem tá tocando ele mesmo DJ Z com a beck Mais uma do Titi Mais uma do Titi Ih, caralho Caralho DJ DH é o rei da putaria Não adianta 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 Não adianta